Gente, eu tava gravando o vídeo tirando a semente do abacaxi e a memória do meu celular tava muito cheia e não deu pra terminar o vídeo. Então, vamos continuar com a parte 2, então. Aqui tá o abacaxi, eu já procurei a semente, eu achei só essas daqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tem abacaxi que tem pouca semente, tem outros que tem bastante. Então, vocês procuram, ó, aqui, ó, cortam o abacaxi que nem eu falei, ó, e vão procurando desses meios, esses meios que vocês acham. Ó, aqui tudo indica que pode ser outra. É muito miudinha, não dá pra ver direito, ó, assim, ó, no meio vocês procuram. Tem uns que já é invisível, já vê rapidinho, tem outros que não. Isso aqui foi meio difícil pra mim achar, mas é conseguir essas daqui, ó. Olha aqui outra semente, é melhor, ó, olha, ó. Espero que não tá focando. Ó. Eu acho que é. É sim. É, aqui, ó, uma. É muito pequenininha, tá? Ó. Então, é isso aí, gente. Agora, pegar o papel, né, ou papel toalha. Você vai precisar de um pouco de água. Espera aí, hein. Talvez. Vocês vão precisar de um pouco de água, né, pra dar uma molhadinha no... Coloquei aqui um pouquinho de água, ó, no pires. Só pra deixar úmido o papel, né, ó. E aqui vocês vão pôr as sementes. Deixa eu pegar a faquinha. Ó. Vocês vão pôr as sementes aqui. Ó. Tem pouca semente e elas ainda não querem vir, né? Complicas. Ó. Bem miudinha, miudinha, miudinha mesmo. Mas tem um pouquinho. Aqui ainda tem, ó. Aqui, ó. Agora vocês, ó, no vidrinho tá limpinho, não tem nada, nem água, ó. Não tem nada dentro. Vocês colocam aqui, ó. Se precisar de uma ajuda, de uma pinça, de uma faquinha, um garfo. Aí vocês deixam aqui, gente, ó. Tá? Que nem esse, ó. Essa sementa é pequenininha. Aquela lá era uma sementona grande. Agora, como eu não tenho essa tampinha, pra vocês tampar o vidro, eu posso pôr um saco plástico. Só isso e nada mais, hein. E amarra a boca do saco aqui, ó. Ó. Vou colocar esse barbantinho aqui, ó. E não precisa jogar água, nada. Vocês viram que eu só dei uma molhadinha no papel, né? Molha aqui, é. Amarra aqui. E deixa. Vai e deixa lá. No canto, lá dentro do armário, em cima do armário. Num lugar que você acha que... Igual esses daqui, né, mãe? É. Não, esse daí já tá na estupa. Agora que eu vou falar nesse daí. Num lugar que você já acha que dá certo. Bom, aí deixa, ó. Tá aqui dentro. Esquece. Vai. Essas daqui, ó. Que a gente fez, elas ficaram mais de dois meses. Vocês viram aí, né? A gente plantando. Olha como que elas tão bonitinhas. Elas tão aqui dentro dessa gaiola. Meu esposo colocou o plástico em volta, porque a gente fez uma estupa. Então, tá todas ali dentro. Então, eu tirei só pra mostrar pra vocês. Olha que linda. Então, tá aqui. Eu vou guardar elas. Quando elas estiverem brotando, eu mostro pra vocês. Ó, essa daqui ainda é... Essa é de banana, né, mãe? Não, a de banana é outra. Essa daqui ainda é aquela uma que ficou, lembra do vídeo? Ainda tá aqui brotando. Não brotou ainda não. Só tem um brotinho. Só que já tinha. E eu fiz de banana. Minha filha tá lembrando aqui. Eu vou pegar lá a de banana. Ó. Voltando aqui na estufinha. Essa é a mudinha já. Tá na estupa. E eu não jogo água. Eu jogo um pouco de água aqui em cima. E esse daqui não joga nada de água. Eu vou guardar ele. Tá? Deixa eu pegar aqui a de banana. Gente, essa daqui, meu esposo fez de banana. Semente de banana. Só que ele fez agora, não faz nem três dias. Então, se der resultado, também eu venho com o vídeo pra vocês. E essa daqui é a que a gente acabou de fazer agora, né? Do abacaxi. Essa daqui já tinha, que era do abacaxi, que ficou a semente daquele dia. E eu continuei a descer. E esse daqui, gente, pra fazer outra mudinha de abacaxi, com esse daqui. Pra você ver que com o abacaxi, não se perde nada, né? Ó. Você tira tudo isso aqui. Tira isso aqui, ó. Você pode plantar num vaso. Num descartável. Num pote de refrigerante. A garrafa de refrigerante. Você pode plantar, porque... Aí você tira tudo isso aqui, porque ele brota. Ó. Ele vira uma muda. Só que esse daqui demora. Agora, sobre esse da semente, eu não sei quanto tempo vai pra ele dar fruta. Porque é uma experiência que eu tô tendo com vocês, tá? Gente, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilhe. Dá o seu like, comenta. Isso é muito importante pra mim. E também, toca o sininho, pra que... Quando tiver vídeos novos, vá até na sua casa, tá? E... Se inscreva no meu canal. Aqui, ó. Vai formar outra mudinha. Aqui eu vou plantar diretamente na terra. Num vasinho pet eu vou plantar. Depois eu mostro pra vocês, tá? Então, fico com Deus. Tchau!